Olá galerinha, quem tá falando aqui é a Bahia no GR, trazendo aí pra vocês, dessa vez vamos conferir o jogo aí que saiu recentemente pra celular, o My Time Atopods gente, agora ele tem também pra celular, isso não é bacana? Eu tava fazendo um live dele há pouco tempo atrás, não cheguei a terminar porque eu tive que parar, e muita gente me perguntava se ele tinha pra celular, e eu sempre respondia que não, infelizmente não, mas agora já tem pra celular o My Time Atopods, e vamos conferir aqui e ver como é que tá o jogo aqui pro celular, tem pra Android e pra iOS, vamos fazer um novo jogo, claro que eu entrei no jogo pra ver os comandos e tal, eu tô jogando no emulador, tá? No Brewstack, é o emulador que eu uso pra jogar jogo de celular pra gravar no PC, tá? Apesar que eu podia gravar diretamente do celular, mas eu não gosto da telinha muito pequena, eu fico incomodada Aqui ó, temos a criação Ah, e outra coisa, ele tem em português também no celular, tá galerinha? Olha, temos a criação aqui, vamos botar menina, né? É só conferir o jogo, caso você queira ver uma série desse jogo aqui no canal Né? Você sabe Tá só Queria, muito igual fazer aqui é o comprimento do cabelo Ok, brilha Brilho azul Tá, aqui é o cabelo, aqui é os olhos, dá pra você mudar os olhos dela, claro, né? A cor dos olhos Aí eu vou colocar essa cor aqui, que combina com os olhos, o cabelinho dela Aí você bota a cor que você quiser, né? E agora eu não sei se esses cílios aqui Brancelha Opa, tem essa brancelha também, mas como o cabelo dela tá cobrindo, eu não preciso mexer, né? Olha os dois Beleza Beleza É assim mesmo É Se a cor dos olhos Tem sombra, essas coisas, maquiagem? Porque eu não gostei desse negócio aqui Tá meio marrom, né? Marrom Boca Boca, dá pra você aumentar ou diminuir a boca dela Dá pra você mudar de posição Ó, dá pra você fazer um bocão Ih, que bocão bonito Um sorriso Bota ela pra rir Hi, 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 hi Tá vendo? Bota ela pra rir Bota ela triste Hum, eu tô muito triste Eu tô muito triste, gente Ai, eu tô ficando alegre Ai, eu tô voltando a ficar alegre Ai, que sorriso linda Tá, vamos deixar aqui assim Dá pra você mexer também no nariz dela Uh, snob Né? E onde foi que tava? Eu não sei Tamanho do nariz Ô, Pinóquio Piquititico Vou botar aqui assim Acho que tá perfeito aí Né? Tá pra decoração Hum, isso aqui é o formato do rosto dela, tá? Formato o quê? O maquiagem Se você quiser botar uma máscara no rostinho dela Ui Isso vai de você É, eu queria botar isso aqui Mas não com essa cor branca Ai, ficou tipo Blanchozinho, ó Opa E assim, cor natural Né? Opa Bota o branco Que vai ficar aqui assim, ó Ufa Ficou muito bonitinha Tipo de rosto, tá? Queixo Largura do queixo Dá pra você afinar mais Que é coisa aqui, ó Só você ir vestindo Né? Tentar fazer um personagem um pouco mais próximo a você A cor da pele Você quer uma morena linda, maravilhosa? Né? É só fazer aí Tá ótimo É... Uma coisa que eu queria muito trocar aqui Era esses cílios dela, né? Eu não gostei da cor dos cílios Ó Você pode fazer uma cor assim Bem bronzeadona, né? Aqui Tá? Você pode ir mexendo Conforme o teu gosto Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui Agora aqui Decorações Nessa parte aqui Deixa eu clarear mais Não sei se eu tiro isso Deixa eu tirar Vou deixar ela com o rosto limpo Pronto Aqui tu escreve o teu nome Vamos colocar O nome dela vai ser linda mesmo Porque ela é linda, né? Então deixa aí Vamos lá criar o mundo Aqui é o dia que você quer que comece, né? Primeiro, né? Primeiro um Mês um Ano um Tá bom? Vai dar Confirmar ali Vamos lá Estão entrando Quando você ficar sem madeira Você poderá usar a mesa E o trabalho Para transformar madeira de lei Em madeira normal Isso aí Chegamos aqui no barquinho Chamo no barquinho O gráfico Eu acho que ainda tá um pouco a desejar, né? Tá igual o gráfico do PC Tá meio serrilhado Eu tô sentindo que tá meio serrilhado O gráfico Não tá não Não sei se... Uau! Parece lindo Tá? Estamos chegando aqui em Potia Eu tô doida pra sair uma Potia de Sandrock Gente Eu joguei Eu testei a demo dele É bem legal, viu? Eu joguei Eu acho que não sei se a demo dele ainda tá válida na Steam Dá uma olhadinha na demo do MyTime at Sandrock E se você não experimentou ainda Experimente Se tiver ainda lá, né? Tá, aproveita e ir lá Pra você jogar o jogo Pra testar a demo Vamos ver como é que o jogo tá ficando MyTime at Potia Vamos lá Jogamos aqui o Presley Oi, linda O rolê, né? Porque você está lendo aí Bem longe Uhum É bem longe Sim Claro Vamos seguir ele Uhum Claro que eu amo Ok Sim Tá, aqui temos aqui Controle de movimento da câmera Aqui, né? Controle no celular Ele tá explicando mais ou menos O que nós temos que fazer Mas Como eu tô jogando No emulador Dá pra mim andar com W-A-S-D O emulador Dá pra mim pular com Tab E tá, ó Tô pulando com Tab aqui Tá vendo, ó Ou você pode simplesmente clicar aqui Oitar o mouse ali E pular, tá bom? Mas eu não preciso, ó Clica com Tab Eu pulo Ele já vem todo configuradinho Pra você jogar no emulador No PC Muito bom, né? Dá pra você jogar Esse jogo Pra celular No emulador Como se você tivesse no PC Que maravilha Tá perfeito Eu acho que o gráfico Tá um pouco a desejar Tá? Tá meio serrilhado Pra mim Ele não tá perfeito O gráfico não Mas tudo bem Ele pegou um jogo de computador E adaptou pra celular A carta do seu pai Ele me pediu para entregar Quando você chegasse aqui Linda Quando você lê essa carta Eu já estarei do outro lado Me desculpe por isso Me desculpe Me desculpe Por não ser o pai Que você queria Que eu fosse Isso foi tudo tão repetida Então eu não tive muito tempo Para te contar Ou descobrir Como cuidar de você Então eu pensei Sobre essa oficina Pode não aparecer muito agora Mas vi Mas vai te proteger Do vento E te cobrir da chuva Eu deixarei O meu manual de oficina Que detalha Como eu criei as coisas O resto é por você Né? Faça o seu melhor Viva uma vida Maravilhosa Você sempre será Meu orgulho e alegria Pá, né? Aquele papai O pai Aqui está o manual Da oficina do seu pai Tome seu tempo E vinha para o sindicato Do comerciante De pote Amanhã está De pote Amanhã Está localizado Ao redor Praça Pites Você não pode perder isso Por mais que eu queira Dar a você Uma licença De construtor Imediatamente Você precisará Provar o seu valor Por meio De alguns testes De qualquer forma Eu vou deixar você ir Descanse um pouco Tchau Obrigado pela ajuda Tchau 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 Galerinha A noite passada Aqui ele está Mostrando Tudinho A gente descobre Nós temos que consertar A casa Porque ela não está conseguindo dormir muito bem A noite Aqui a gente sai pra fora Conheça Ali tem a missão Ali Conheça o Prezlen Mas a gente já conheceu o Prezlen Então Se você clicar aqui Na coisa ali Você vai ver Aqui está explicando Tudo Porque nós temos Skill também Essas skills aqui São de lutas Porque é um RPG É um RPG Também O jogo Esse é um jogo de fazendinha Tá Então Aqui tem um modo de Onde você pode minerar Pescar Você tem skill Aqui pra você pescar Pra você cortar a árvore Pra diminuir um pouco Mais a estamina Não tem que usar Tanta estamina Minerar Aí tem a parte aqui De sorte Né E outra coisa Você tem a parte aqui também De conversas Aonde você tem que conversar Sempre com os NPCs Tá Fazer amizade Com ele Porque cada NPC É muito importante Que você faça amizade Se cabe também Você queira casar No jogo E tal Tá bom Fazer amizade Dar presente E Se você é o paz Skill aqui Vai melhorando Você vai ganhando Mais pontos De amizade Com eles Tá Ajuda bastante Aqui é o nosso XP Saúde Energia Resistência Ataque Defesa Chance crítica Dando crítico Corpo a corpo E dando crítico A distância Tá Aqui nós temos As nossas missões Aqui É aqui onde fica As missões Você está vendo Um manual Que é o manual Das coisas Que nós vamos construir Tá vazio ainda Nós temos aqui O nosso inventário Tá Nosso inventário Aqui ó Tudo Ó Mytho de missões Outros Comida Equipamento E tudo aqui Tem tudo Bem organizadinho Né Social Aqui vai ficar Todas as pessoas Que você conheceu Aí tu vai ver Quantas cores Estrelinha Tá vendo Ó Estrelinha Você tem Dá pra você Brincar Com os NPCs De papel Pedra Papel E tesoura Dá pra você Brincar Com os NPCs Dá pra você Lutar Com os NPCs Você pode Dar presente Pra eles Também Tá bom O mapa Né Esse é o mapa Do jogo Por enquanto É grande O mapa Do jogo Não é só Isso aqui Isso aqui É o que Tá aberto Pra gente Liberar Essas outras Áreas Aqui Você vai ter Que fazer Missões Principais Vai ter que Seguir as Missões Principais Do jogo Pra ir Desbloqueando As outras Partes Do mapa Tá bom Aqui em Calendário Onde você Vai ver Aqui Primeiro É o meu Aniversário Dia primeiro É o meu Aniversário Tá bom Aniversário Todo dia Primeiro Aqui são os Festivais O dia Do sol Brilhante Isso aqui É um festival Que começa De 10 Às 14 Hora Aqui são Festivais Do dia De pesca Que vai começar 12 E 13 Vai ter Um festival De pesca Onde você Vai poder Pescar E vai ter Mais chance Eu acho De pegar Peixes Boas Hoje você Vai ganhar Moedinha Também Que mais Vai ser Útil No jogo Tá bom Aqui temos As fotos Dá pra você Tirar Foto Jogo E ver Tudo Aqui As suas Conquistas Também Dá pra você Coletar Isso aqui É novo No PC Não tem Isso aqui Muito bom Dá pra você Coletar Coisas Aqui Gostei Ele poderia Botar Isso também Aqui No PC Você podia Botar Isso aqui Também É desenvolvedor Então Vamos lá Começar Com o Preston Tá Vamos vir aqui Aqui nós temos Uma caixinha no correio Vamos dar uma olhadinha Aqui Deixa eu conversar Aqui Conversar Interagir Você conversa Com os NPCs Faz uma amizade Pode jogar aqui Papel Tesouro Papel Tesouro Vamos ver Aqui Gasta 5 De energia Tá Eu quero Pedra Ai Ele ganhou Eu quero Pedra Pedra Eu quero Pedra Ele ganhou Eu quero Papel Eita Eu quero Tesoura Eu quero Tesoura Ha Ih Ele ganhou Ha Ele ganhou De mim Tem esses baús Também Tá No jogo E depois Eu vou configurar Para poder Abrir Com o mouse Tá Esse baú No jogo Aqui E você pode Coletar itens Vamos checar Aqui o e-mail Checar Temos Três cartas Olá Novo assistente Assinante Aqui É o Pote é da hora Somos patrocinado Pelo governo da cidade E pela filial local De sindicato do Comercio Para lhe trazer As últimas notícias Da nossa cidade Gratuitamente Somos uma publicação Mensal Por isso Os papéis Serão enviados No primeiro dia De cada mês Se você tiver dúvida Ou preocupações Não hesite em visitar Nosso escritório Na rua principal Pote é da hora Né E com jornal Opa Biquinizinho Olha Bem-vindo ao novo construtor O novo construtor Deixamos alguns itens Para você Como um presente De boas-vindas Opa Isso também Não tem No PC Tá Ninguém Dá presente De boas-vindas Para a gente Não Dê uma olhada Esses presentes São parte De nossos eventos De lançamento No Facebook É um trabalho Em grupo De todos Os Partianos Você nos ajudou A alcançar As metas Somos grato Por isso Talvez Você precise Desembrulhar Alguns Alguns Dos presentes Então Clique nele No inventário Aí Ó Você Pegamos Presentezinho Aí Ó Novo construtor Opa Temos aqui Ó Deixamos alguns itens Para você Como um presente De boas-vindas Dê uma olhada No presente São parte Do nosso evento Tá Aí aqui tem aqui Facebook Discord Atos Exatamente Presley Tá Opa Mais presente Ah João Ó Assim Não 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 Pensei Não tem Tudo isso Construtor Deixamos alguns itens Para você Vamos pegar Tem mais Carta Meu Deus Mais presente Olha Olá Comunidade Potia Atendeu ao seu desejo Aqui está uma varinha De bolhas Para ajudá-la A superar O calor Do verão Tá Tá Mas Então Aí ó Ninguém dá presente Para a gente Ninguém dá presente Para a gente Vamos conversar Com o Press Lá É o nosso objetivo Outra coisa Uma dica Uma dica Você vai ter um rival Nesse jogo Tá Um rival Que tem também Uma oficina Igual a você E tem um ranking Aqui que eu vou te mostrar Você tem que chegar aqui Antes de 8 horas Para você entrar Na loja primeiro E pegar o melhor contrato Tá Linda Bom te ver Como você está se ajustando Muito bem Ótimo Deixe-me apresentar O sindicato de comércio Somos a organização Que orquestra O comércio Em toda a região Da cidade livre Esta é a filial De pote Ficamos bastante ocupados Ao longo dos anos Tá Vai dar um Ok Agora darei Seu teste De construtor É muito fácil Faça um machado Uma picareta E traga para mim Fácil mesmo Muito fácil O jogo está Bem explicativo Está em português Sabe Não tem esse negócio Como é que faz isso Como faz aquilo É muito fácil Muito fácil De vestir Né Claro que tem coisas Que você vai ter que pesquisar Mais tarde Isso aqui Isso aqui é onde você pega os contratos Tá Então Os seus contratos Você pega todos os dias Você pega o contrato ali Aqui é onde fica o ranking Né A classificação Pra você ver O Rigg Ele é o nosso No momento A oficina dele Tá no número 1 E o construtor Rigg Tem outros vizinhos também Vizinho Construtor Rang Tá Tem outros aqui também Você vê que o dele tem 3 estrelas Então Ele é o nosso concorrente principal Ele nos odeia Tá Ele nos odeia Eu odeio ele também O Rigg Tá Rigg Fique sabendo Que eu não gosto de você Eu não esqueci Que foi o que você fez comigo Você me usou Tá O jogo Tá Então O Rigg Ele é Ele vai virar o seu inimigo também Se você for jogar esse jogo Então Eu não gosto desse Rigg Então O nosso objetivo aqui também Né É Tentar Derrubar esse Rigg Fazer que A nossa oficina Chegue a 3 estrelas E seja A número 1 Da cidade Mas pode Essa coisa Então você ganha aqui Algumas recompensas Mensais Se você chegar no primeiro lugar Você ganha isso tudo Aqui Segundo e terceiro Tá Tem muita coisa Pra fazer no jogo Muita coisa Mas gente Vocês vão ficar assim Ah Muita coisa Que tem pra fazer Isso é muito bom Muito bom mesmo Aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Eu não consigo pegar Porque eu não tenho O Testificado ainda Né Então Você clica Vem antes do Rigg Tá Antes de 8 horas Você vem Fica esperando ali Na porta Porque ele já Vai estar Que tá me esperando Tá Não fique pensando Porque ele é NPC Ai Ele é NPC Não precisa Não Ele é um NPC Muito esperto Tá Ele é um NPC Muito esperto Estou precisando Estou precisando De duas lâmpadas De cobre Então sempre saiba O que eles estão pedindo Porque Se você não empregar Você vai perdendo Pontos A sua oficina Vai perdendo Esses pontos Aqui De reputação Tá E você tem que ganhar Esses pontos Esse aqui Ele dá 168 de gold 40 XP E mais 32 De reputação E mais 9 De amizade Com o McDonald's Com o McDonald's Que é um velhinho Muito fofo Tá McDonald's Você tem 5 dias Pra você entregar Esse comércio Aqui Tá Esse contrato Fazer o que ele quer Que é Duas lâmpadas De cobre Ah Mas eu não tenho acesso A cobre ainda Então não pega Se você não tem acesso A cobre Não pega É muito fácil Daqui a pouco Aí deixa aqui Tá Procura outro Estão precisando De 8 tambores De pedra Muito fácil Muito fácil Ó 28 Você vê que ele é Muito mais fácil Daqui a reputação Mais 12 De amizade Com a Lucy Tá bom E assim vai Você vai olhando E claro que Depois vai ter uns Bem melhores Aí Então vamos lá fazer Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Vou pegar o da Sando Duas cadeiras Cadeiras pequenas Você 5 carrasadas Vou pegar o da Lucy Que é 8 tambores De pedra É fácil É fácil Somente Ah Eu não posso ainda Posso Eu não posso ainda Vou vir aqui Vamos fazer Eu não posso ainda Pegar O contrato Então O papel ainda Certificado ainda Da minha loja Ó Tem um baú Bem ali em cima Tem outro ali Tá com certeza Vai estar aqui E ter esses baús Tá Vamos lá fazer Nossa escola Cadê a nossa mochila Deixa eu abrir Aqui a nossa mochila 24 minutos já Gente Opa Vou usar esse aqui Opa Opa Essa coisa Esse robô vai nos ajudar Equipamento Imobília Missão Tá mas cadê Eu não tinha uns Um negócio de roupa Minha roupa Minha roupa Quero Ah Dá um bom dinheiro Se você vender Hein Eu quero abrir Isso ali Isso tem muita coisa Muita coisa Isso aqui É um baú Pra você guardar Essas coisas dentro Tá Usar Opa Comida Tá É Vamos aqui Nas nossas roupas Eu quero equipar Como eu faço Pra equipar Minha roupa Aí tá Vixe de defesa Masque de energia Não dá pra me arrastar Poxa Pera aí gente Vou descobrir aqui Como eu faço Tá galera Não consegui Depois eu vejo Assim ó Vamos criar rapidinho Opa E A gente vê Como é que Eu vejo Como é que A gente vai criar Essa tá De pedra E madeira A gente não tem né A gente vai pegar aqui A gente vai pegar aqui No chão Esses gravetos Ó Tá Coletar aqui no chão E fazer O nosso Negócio Então Acordo aqui O olhinho ali Você ajusta a tela Tá Ok Ok Pegar Nossa estamina ali Aquela barra Amarela É a nossa estamina É a nossa estamina E a vermelha Esqueci de mencionar No começo do vídeo É a nossa vida Tá Então Aí você fala Como é que aumenta a estamina Aumenta a estamina Para equipamento Com móveis Decorações Na tua casa Tudo isso faz com que A tua vida E a tua estamina Aumente Aumente Também Que outras formas Também É Skill Né Então Aumenta ação Que você Aumente A tua Estamina E a tua vida Aumenta Aqui 200 é pouco Gente 200 é pouco Acho que tá muito Acho que no PC É menos de 200 Facilitado Demais Aqui Pro celular No PC Acho que é menos De 200 Não é não 100 É 100 Né Não lembro Agora É igual Ou até mais Mas acho que é menos Ó Vou fazer aqui Machado E a nossa Picareta Vamos levar Para o Presley Tá Vamos mostrar Para ele O que a gente Criou Deixa eu abrir Aqui A mostrela Agora Vamos pegar Para baixo Mostrar Para o Presley Né A gente Passar Nos primeiros Testes Ó Esse Cara Aqui Ó Ele é o Arlo Saca Ele É o Arlo Só Um sim Só Novo Aí Deixa eu ver Você Por aí Meu querido Tá fazendo Live Esse jogo E eu queria Casar Com Ele Né Eu não cheguei Tão Depois Assim Mas Eu não consigo Terminei Eu vou passar Rápido Porque eu já estou com 30 minutos De 30 minutos Já Meu Olha aqui Aqui está mostrando Tá Vocês lêem aí Inoff Tá bom Segue o teste Do consultor Faça uma fornalha De pedra Aí Agora Você vai ficar Fazendo Testes Aqui Aí Depois Que você Passar Você vai Ganhar Um certificado Tá bom Aí Você vai Conseguir Já vai Começar A pegar Contrato Ali Tá Olha Essa gatinha Também Como ela é Fofa A Rosinha Tem um cachorro Também Tá Dá pra você Ficar com a Rosinha Depois Eu acho Tem como Fazer amizade Com ela Vai dar Peixe Pra Rosinha Né Peixe Eu acho Né Então Galerinha Você vai Fazendo Aí Os testes Até você Conseguir O certificado Pra você Conseguir Fabricar Coisa Essa parte Aqui Eu não Mencionei É onde Você vai Pegar Olha Aqui Todos Os seus Burprints Vai ficar Aqui Tá Bom Aqui É onde Você vai Criar Aqui Isso aqui Dá pra você Aumentar Depois Antes de Encerrar Vamos Dar Uma Andadinha Pela Cidade Vamos Dar Por Aqui Assim Tem Os animais Pra Cá Também Ó Essas Vai dar Pra você Cortar Tá Dá Pra você De Muita Madeira Nesse Jogo Se Prepare Porque A tua Vida Vai Ser Cortando Madeira Né Nesse Jogo Pegando Pedra Minerando Porque Tu Precisa De Muitas Tem Muitas Joaninhas Joaninhas Fofas Aqui As Joaninhas São Muito Fofas Dentro Sim Amém Que coisa Má Fofa Tá Dormindo Gente O Gráfico Do Jogo É Tradicional Desejado Espero Que Melhore Um Poco O Gráfico Desse Jogo Tá Olha Olha Pegui Quando Você Mata Essas Criaturinhas Você Mata Demais De Qualquer Um De Tanto Faz A Joaninha Ou De Aqui Aparece O Boy Tipo A Mãe Deles É Minha Filha Enorme Dá Pra Você Domesticar Eles Também Tá Bom Dá Pra Você Domesticar Fazer De Montaria Pois É Ali Tem O Papa King Tá Tem O São Que Mora Ali E Aqui É Nossa Cidade Aqui Tem Uma Coisa Muito Legal Que Ali É O Centro De Pesquisa Onde Você Vai Pegar Uns CDs Para Eles Antigos E Vai Dar Aqui Eles Pesquisas Esses CDs É Onde Você Vai Conseguindo Coisas Novas Para Você Construir Na Coisa Na Tua Oficina Ali Bem Aqui Tá Vendo Ali O Rig O Nosso Arco Inimigo Né Aqui Dá Pra Se Você Vem Aqui Todo Dia De Manhã Antes De Ele Levantar Sair Quando Você For Pegar Coisa Vem Aqui Que Você Sempre Roubando Ele Ele É Chato É Pra Roubar Mesmo É Muito Grande Para Você Subir Aquela Escada Lá Para Cima Olha Muita Coisa Aqui Nós Temos Um Carinha Bem Legal Que Tá Ali Tá Ele Tá Jogando Aqui O Dominó Zinho Dele O Xadrez Que Prédio Conversar Com Os Moradores As Novas As 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 Muita Coisa Galerita Muita Coisa Vem Aqui O Prefeito Gali É O Prefeito Tá Depois Tem Que Conversar Com Ele Né Então Então Vou Mostrar Mais ou Menos O My Time At Posse Aí Pra Celular Tá Bom Se Vocês Quiserem Ver Uma Série Dele Aqui No Canal É Só Deixar O Like E Os Comentário Eu Queria Muito Saber Se Você Escreve Aí Dizendo Que Você Realmente Quer Ver Né Que Ou Gravar Né E É Isso É Se Você Chegou Até Aqui Muito Obrigada Deixa Aquele Like Compartilha E Até A Próxima Fui